No final de semana nós tivemos um evento maravilhoso aqui no Guarujá. Foi lá na Jet Lounge, nas marinas aqui, um encontro de jet skis. O pessoal foi dar a volta na ilha e infelizmente o tempo não ajudou muito, mas a alegria e a motivação foram as mesmas. O evento contou com doação de alimentos e também com a ação ecológica, isso mesmo. Durante o trajeto, os participantes coletaram lixo, tirando plástico, garrafas pet, tudo que não devia estar lá, mas infelizmente está, foi uma ação muito bacana. E você vai ver tudo aí a seguir, acompanhe comigo. Não esquece de dar um joinha para a gente, compartilhe esse vídeo. Sexto encontro, beneficente da Jet Lounge, sejam todos bem-vindos! Volta à ilha solidária, os jet skis saem aqui da Jet Lounge escoltados pela marinha, eles dão a volta na ilha. Hoje, devido à previsão do tempo, a marinha solicitou somente o canal de Vertioga e vai fazer a recolha de lixos nesse local. O secretário de Meio Ambiente está junto com o pessoal da cooperativa de coleta, vão estar em três pontos, rampa do Dalmo, pier da base aérea e aqui no pier da Jet Lounge, onde o pessoal de Jet skis vem com saquinhos, onde recolher lixo, entrega para a equipe de cooperativa e para o sistema de reciclagem. Muito lindo aqui, cada máquina uma marinha daqui a outra. É verdade! É isso aí, agitando a nossa cidade, o Guarantá. É um potencial turismo náutico fantástico, para a gente motivo de muito orgulho, alegria, independente da questão do tempo, mas o colorido que vai estar no mar, na água aí. Sem dúvida! Vai reverberar muito positivamente, divulgar a nossa cidade nos quatro cantos. Aí, agora vamos sair para o passeio, vai ser muito interessante. Não vai dar para dar a volta na ilha por causa do tempo e das marés, mas, mesmo assim, vai ser um passeio bastante bacana. O que depender da municipalidade e da gestão é incentivar cada vez mais o potencial de turismo náutico em nossos municípios. A marinha, ela sempre participa e apoia a disseminação da mentalidade marítima em nosso país. E, nessa situação, estamos aqui hoje com equipes nossas, inclusive na água também, para apoiar o evento de forma segura, um evento de família, onde a gente apoia a participação náutica com segurança. Nós aprovamos o evento, tem toda a parte de segurança aí que foi checada por nós, então, o evento é seguro. E agora é hora de se divertir, mas antes, sem esquecer, temos as sacolinhas aqui para coleta de bicho, tá? Uma sacolinha com filtro, então vocês vão conseguir retirar todo esse bicho. Então, antes dos pilotos descerem, passarem aqui no bicho. O João vai explicar aqui o trajeto. A vida, às vezes, é dura. Às vezes, não é.